É o seguinte, demora no atendimento ao seu cliente. Esse é um erro que não deve acontecer na sua batataria, tá bom? A legislação brasileira hoje, ela não tem, não estabelece um tempo máximo de entrega do prato, né? Então, todavia, a freguesia tem um amparo legal, né? Ela pode, o seu cliente hoje, ele pode ir embora se ele julgar que o tempo de espera ali está muito além do razoável, vamos dizer assim, tá? E é evidente que ele pode ir embora sem efetuar nenhum pagamento. Você pode estar chegando, ele ficou lá 40 minutos, aí na hora que ele levantou, quer ir embora porque seu prato demorou demais, se você tiver com o pratinho pronto na mão, ele não tem que pagar, tá certo? Ele pode acionar o PROCON ali e falar, não vou pagar esse negócio. Na hora que você manda ele pelo seu delivery, aí levou tempo demais. Na hora que chegar lá o cliente, olha, não quero mais, pode voltar com esse prato porque demorou muito. Então, isso pode acontecer também. Então, você tome cuidado aí, organize essa questão, esse trabalho. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça aí, o ideal é você inserir no seu cardápio ali o tempo médio de preparação da refeição. Um lugar que faz isso muito bem é o iFood, UberAid, qualquer um desses aplicativos, eles normalmente tem nem o tempo de preparo do prato, ó, tempo de preparo do prato 20 minutos. Inclusive, você é penalizado pelo próprio aplicativo se você não cumprir esses prazos aí. O aplicativo já começa a ignorar um pouquinho as suas vendas ou retardar as suas vendas porque você não consegue ter atendimento correto com cumprimento de prazo, tá? Então, toma essa cuidado. Então, acelera aí, acelera e também alerta. Se você está trabalhando com loja, com o seu conceito estrutural, onde o seu cliente está sentado ali na sua frente, alerta o seu cliente sobre o timezinho, né? O tempo na solicitação de cada um dos pratos. Que, de toda forma, não é interessante que o prato demore também acima de 20 minutos para ser servido, tá? Então, pense aí em pré-preparos. Isso vai facilitar as coisas. E outra coisa também que é importante colocar isso, porque às vezes é o seguinte, ó. Uma batata espiral, você consegue fazer em 2 minutos e 30 segundos, que é o tempo padrão que a gente tem de finalização do prato, quando você trabalha com os maquinários corretinhos. Tá vendo aí a importância do maquinário? Então, ela faz em 2 minutos e 30 segundos ali o processo de preparo. Já uma torre de frita, você vai ter que fritar, você vai ter que aquecer os outros ingredientes e para montar ainda a torre, né? Então, alguns ingredientes, por exemplo, o queijo de base. Aí você vai colocar o queijo de base para ele servir. Tá passando um helicóptero gigante aqui. O queijo de base, que serve como tipo uma argamassa ali para poder segurar a torre de pé, isso demora um pouquinho mais. Você vai ter que aquecer as outras coisas, vai colocar. É importante que você coloque essa batata quente para que ela derreta os outros ingredientes, os queijos, para que ela vai se grudando um na outra ali para ficar aquele trem. Quando tirar a torre, é massa quando o trem fica em pé. Então, se sua torre, toda vez que você tira a torre, desaba tudo, o cliente perde essa experiência de ele ver a torre desabando porque ele puxou a batatinha errada. Isso é uma brincadeira também. Esse conceito da batata nesse formato, ela tem uma clareza para a gente que é um brinquedo que você está oferecendo, um entretenimento para o cliente poder se divertir ali com as suas batatas, tá bom? Então, defina. Se a batata sai em 2 minutos e meio, coloca ali 5 minutos de batata espiral. Já a torre são 30 minutos, por exemplo. Então, coloque diferença para o cliente saber que ele pode ter outras entradas para poder acelerar o processo ou você decide, ó, esse daqui sai mais rápido. Você quer que traga tudo junto para todo mundo comer junto? Ou você quer que traga assim que finalizar um, já pode ir trazendo? Tenha essa clareza para lidar com o seu cliente, tá? Tchau! Obrigado.